Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje temos um corte sensacional da nossa querida médium e escritora Mônica de Medeiros. Ela fez uma previsão ao vivo nesse trecho, onde ela fala dos três ceifadores que estão chegando. Aliás, um deles já chegou no ano de 2020. E sabemos que esse ano não foi nada fácil para todos, nem para os ricos e muito menos os pobres. E tivemos diversas mortes ainda por conta do Covid-19, o que acabou se alinhando com a gripe e a dengue foi um caos. Hospitais todos lotados, péssimos atendimentos, entre outros problemas. Mas ainda faltam dois ceifadores, e ela fala sobre eles. Acredito que seja de extrema importância todos vocês assistirem para pode-se precaverem se algo do gênero voltar a acontecer. No final do corte, não saia do vídeo, porque tenho mais informações sobre o assunto que agregara ainda mais valor. Deixem seus nomes para colocarmos em nosso grupo de oração, que acontece todas as sextas-feiras, às 18 horas, em nosso Centro Espiritualista. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixe seu like para nos ajudar. Agora vamos ao vídeo. Eu queria entender por que o despertar é tão difícil, por que é tão difícil as pessoas compreenderem a importância, ou como ele é feito, como ele é acessado. O que eu estou vendo pelo chat, a gente está com 2.500 pessoas assistindo aqui, e está tendo um pouco de tudo. Tem gente que está dizendo que busca o despertar, tem gente que está falando que é loucura, tem gente que diz que não existe, tem gente que está criticando os outros. O chat está meio aguerrido aqui. É, que pena. Como que é? Como que funciona isso? Por que o despertar é tão difícil de ser compreendido? Pega uma escala, uma régua de 100 centímetros. Você tem, no zero, você tem instinto puro. No 100, você tem intuição pura. No 50, a razão. Nós todos somos criados como uma massinha de energia, uma centelha divina, que tem o instinto puro. A gente vai por aprendizado. Então, no instinto, você quer sobreviver. A única coisa que você tem é sobreviver. Para sobreviver, você tem que dominar o meio. Então, você trabalha todas as facetas do egoísmo. Não importa o que você tenha que fazer. Você tem que sobreviver. E, para isso, você precisa dominar o meio. À medida que você se desloca na direção dos 50, vai ficando cada vez menos importante você só sobreviver. Quando você chega nos 50, você fala, poxa, eu queria viver, quero experimentar um pouco mais. A razão passa a ser maior do que o instinto. É quando você começa definitivamente a caminhar. É quando você desperta. A humanidade da Terra hoje está entre 25 e 30. Então, nós temos uma predominância de instinto, porque a maioria sobrevive. A minoria vive. Mas a maioria de nós apenas sobrevive. É o 58%. Nós estamos caminhando em direção dos 50. Quando a gente atinge 50, a Terra é um planeta de regeneração plena. Até lá ainda tem muita água para rolar. É, mas isso se dá pela própria condição da evolução da sociedade, né? Sim, exato. Porque quanto mais a gente vai voltando para o passado, ano de 1500, ano, sei lá, século nono, décimo, as pessoas sobreviviam muito mais do que viviam, né? A grande massa da população... Olha, pensa bem. O pessoal que está hoje morando... O número de pessoas morando na rua de São Paulo disparou na pandemia. Sim, sim. A população foi de 15 mil para 28 mil. Em dois meses, praticamente. Então, cresceu demais. Mas vamos pensar no pessoal que vive nesses guetos. Embaixo de ponte, em comunidades mais primitivas, onde o crime organizado é que manda. O pessoal que está em regiões mais inacessíveis. A cada 40 segundos existe uma tentativa de suicídio. Existe um suicídio na Terra. A cada 40 segundos. Isso é a estatística da Organização Mundial da Saúde. A cada 40 segundos alguém diz que morre. Fora os que tentam e não conseguem. É terrível isso. Você concorda? Quantas pessoas morrem por dia por autoação contra si próprias. Você tem crianças que morrem de fome todos os dias. Então, isso é muito primitivo. Essas pessoas estão muito primitivas ainda. Estão lutando para sobreviver. Essa faceta que segura o planeta. Por que essas pessoas têm esse karma e outras estão aí vivendo muito bem? Obrigada. Porque elas plantaram e estão colhendo. Não existe injustiça. A lei é plena. É correta. É justa. Porque ela se baseia no amor incondicional. Então, ninguém colhe o que não plantou. O Chico Xavier tem frases luminárias. Essa é uma das que eu mais amo nele. Você só recebe o que é seu. Do jeito certo. Do modo certo. E na hora certa. O que é seu fica com você. Então, esses irmãos que estão passando por essas agruras muito graves. Que a gente precisa se movimentar para ajudar mesmo. São pessoas que estão colhendo o que plantaram em encarnações anteriores. Isso não quer dizer que a gente fale assim. Ah, dane-se você. Seu problema está resbendo seu karma. Não. Pelo contrário. É aí que a gente tem que exercer a fraternidade. Porque fora da fraternidade não há salvação. A única coisa que vai salvar a humanidade terrícola é a fraternidade. E a gente vai conviver. A gente vai ser convidado a viver momentos em que a gente vai testar isso. Se você não for fraterno, você não existe. Você vai morrer mesmo. Fraternidade é que vai salvar a humanidade terrícola. Mas aí você colocou alguns exemplos. As pessoas morarem na rua, morarem em regiões afastadas, regiões pobres e tal. Áreas dominadas pelo crime. Você está colocando de uma certa forma que talvez a própria condição de riqueza física mesmo. Financeira da sociedade. Faz com que as pessoas precisem viver no modo de sobrevivência. Então, sim, não tenha dúvida. E veja, pessoas que nascem com muita riqueza, que conseguem ficar muito ricas, tem que ter muito mais cuidado. Porque se elas não exercerem o desapego da matéria e não ajudarem tanto quanto puderem ajudar, na próxima encarnação elas são as que vão passar fome. Elas são elas que vão passar, viver nos guetos. Porque é tudo consequência. É aprendizado, é tentativa e erro, tentativa e erro. Você planta o que você bem entende, mas você vai ser obrigado a colher tudo o que você plantou. Então, nós temos que ser sábios e nos dirigir. Nossas ações têm que ser baseadas na lei da fraternidade. Eu tenho que fazer para o outro o que eu quero que o outro faça para mim. Se não, não rola. Você não evolui. Você continua aquele encaranguejo, sabe? Não é de lado. Já chegou a hora de parar. A Terra não vai suportar mais os caranguejos. Quem insistir em marcar passo vai para outra escola, de outro planeta, onde vai, da mesma forma, retomar a sua jornada. Agora, a nossa humanidade evoluiu em leis. Moralmente, ela pode não ter evoluído, mas leis evoluíram. Estatuto da criança e do adolescente, estatuto do idoso, estatuto de proteção à natureza, de proteção aos animais. Nós crescemos muito, não só em tecnologia. Não foi só a ciência que evoluiu. Filosoficamente, muito foi feito. Só precisam 58% acordar. Se esses caras acordarem, acabou o jogo. Mas, pelo que você está falando, a questão financeira do mundo, a questão de acesso aos recursos, tem um papel fundamental nesse processo. Sem dúvida. Fundamental. Mas, agora, por exemplo, o que a pandemia fez foi empobrecer o mundo em, pelo menos, 10 anos. Sim. Desapego. Desapego. Solidariedade. Foi isso que ela veio ensinar. Os bens materiais são temporários, são transitórios. Você morre, você não leva nada. Mas a solidariedade que você praticou liberta teu espírito. Você tem, o outro está passando fome, divide. Foi isso que ela veio ensinar. Você tem, o outro está passando fome, divide. E, agora, eu já vi algumas teorias que dizem que pode vir uma situação pior que vai agravar essa história. O que você pode dizer sobre isso? Então, eles dizem que viram, o espanhol, em 2013, desculpa, 2016, ele falou assim, vieram os professores marandos, foram mortos, não foram ouvidos. Agora virão os professores duros. E serão três ceifadores. A pandemia é o primeiro ceifador. Nem acabou ainda, já estão, tem guerra. Nem acabou. Nem aprendeu a lição, já fizeram outra. Mas é porque a gente não aprendeu a lição. É porque a gente, ainda virão mais dois ceifadores. Entendeu? Ainda virão, eu não acredito numa guerra mundial, realmente não acredito. Virão mais dois ceifadores. Um, a gente sabe que são movimentos tectônicos, de placas tectônicas. O outro, sei lá, pode ser uma terceira pandemia, uma segunda pandemia. Que o espanhol e a chilena falam desde 2014 de pandemias. Desde 2014. E vai acontecer. Mas então vai ter um caso aí que vai ser terremoto. Maremoto. Ah, você sabe. Aquele big lá de Los Angeles, todo mundo está esperando. Mudanças grandes acontecerão. Agora, eu estou preocupada com o terremoto da minha alma, com o tsunami da minha alma, porque é onde eu tenho acesso, onde eu tenho ação. Eu não estou impotente, eu posso fazer. O que for me envolver, eu vou estar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Então, todos nós, o corpo físico morre. Todos nós vamos morrer de alguma coisa. Nem que seja de panela, mas vamos morrer de alguma coisa. Então, eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada com o terremoto de eu não aprender as lições que a vida tem me trazido. Eu estou preocupada com o tsunami das minhas emoções que me levam a não ser um ser harmônico. Isso eu tenho controle. Isso eu posso mudar. Porque se acontecer um terremoto, um pandemônio, eu não tenho ação sobre isso. Vai acontecer? Vai. Vai acontecer sim. O mapa da Terra vai mudar significativamente. E você conseguiria nos orientar em como lidar com o tsunami das emoções, da nossa guerra interna? Então, é isso que é o autoconhecimento. Você só sabe que a sua casa tem um cano furado quando ele mancha a sua parede. Então, o que é que te irrita no outro? O que mais te irrita no outro? É o que está em você. Essa é a primeira sacada. Nossa, não suporto a pessoa mentirosa. Você está mentindo. Você mente. Analisa. A gente não tem que ser carresco conosco. A gente tem que ser misericordioso conosco. Mas não pode ser cúmplice. Você sabe que você tem um defeito? Começa a trabalhar esse defeito. Você vai resolver tudo numa encarnação só. Você não vai conseguir. Evolução não é sorrisal. Você joga no copo e ele dilui. Isso é bobagem. Não é solúvel. Ela é paulatina. Ela é gradativa. Mas você tem que trabalhar definitivamente para obtê-la. O que você considera ser o seu pior defeito? Ah, eu torço para o Palmeiras. Então, filhinho. Começa a olhar para outros times. Vai devagar, você chega lá. Eu sou palmeirense. Por isso que eu posso falar sem problema nenhum. Mas você tem que saber o que te incomoda em você e começar a trabalhar para você vencer um. Vencer um. Mudou uma coisa? Já ganhou a tua encarnação. Começa para o outro agora. Vai para outro campo. É assim que a gente evolui. Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. São as três ferramentas que a gente precisa. Então, se você pudesse colocar aqui alguma lição prática para as pessoas que estão em casa, que estão assistindo, que estão interessadas em despertar, em trabalhar o autoconhecimento, o que você colocaria? A primeira coisa que essa pessoa tem que fazer para buscar o despertar. Se olhar no espelho. Tem uma... Eu faço muito com os meus pacientes isso. Eu faço para eles fechar os olhos e tentar se visualizar o rosto com perfeição de detalhes. A minoria consegue. Então, se olhe. Olhe bem dentro dos seus olhos e pergunte o que é que em mim me incomoda? O que é que me rouba a felicidade? Nunca são os outros. Ninguém me faz feliz. Ninguém me faz infeliz. Eu faço. Assuma a responsabilidade por você, pelos seus acertos e pelos seus erros. A partir desse instante que você assume as rédeas da sua vida, você começa a despertar. E aí, o que você tem que mais te incomoda? O que você não gostaria de ser? Começa a trabalhar nisso para deixar de ser. É ativo mesmo, é racionalizado mesmo. No início, é razão. Aí chega uma hora que passa a ser reflexo condicionado. A gente erra por reflexo condicionado e a gente se ensina a acertar por reflexo condicionado. É difícil? É claro. Se não fosse, todo mundo era angélico. E, ó, os anjos estão lá e nós estamos cá. E você acha que esse mesmo processo pode fazer parte de uma... Ou pode constituir, de repente, uma cura física de um problema? Eu tenho certeza disso. Todas as doenças advêm de erros que nós temos emocionais. Todas. Caiu um lenço aqui. Todas as doenças advêm de erros... Um barulho meio... Meio estranho. Meio estranho. Acontece. É, acontece. Alômano. Todas as doenças advêm de erros emocionais que nós temos. Eu tive câncer. Em 2019, eu sempre tiro férias em março. O doutor Espera falou assim, para mim, tire uma semana a menos e volte para fazer uma colonoscopia. Falei, ah, estou com câncer. Fui em férias, deixei o exame marcado, fiz pimba. Estava lá o danadinho. Primeiro, eu, lógico, sou médica, fiz todos os exames, já levei para o colega de turma os exames prontos. E ele olhou, ele falou, ó, Mônica, você já é o estadio mais alto, não tem muito o que fazer, para você o tratamento é só paliativo e tal. Eu falei, você sabe que eu tenho responsabilidades, você acha quanto tempo eu tenho antes de ficar incapacitada? Ele falou de seis meses a um ano. Falei, cara, de seis meses a um ano. Qual câncer que era? Era um câncer de intestino. Câncer de intestino? É. Aí eu falei, seis meses a um ano, era uma barra pesada. Aí eu estava trabalhando, a Xeliana falou assim para mim, converse com a fulana, uma colega médica, eu tinha uma equipe de quatrocentos médicos que eu gerenciava, converso com a fulana e peço a indicação de um oncologista. Eu falei, hoje é um dia que ela não vem aqui, hoje é quarta-feira, ela não vem aqui, eu só vou vê-la semana que vem e eu não quero que ninguém saiba que eu estou com esse problema, porque eu quero trabalhar enquanto eu puder. Eu estou no banheiro, lavando a mão, a menina entra atrás de mim, eu falei, o que você está fazendo aqui hoje? Ela falou, não sei, eu estava indo para casa, apareci aqui, vou tomar um café. Eu falei, está acontecendo um caso assim, 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 você tem alguma onco para indicar, porque ela trabalha na Beneficência Portuguesa? tem, é uma médica fantástica, realmente maravilhosa, ela ligou para a colega, no dia seguinte eu estava na colega com todos os exames. Ela olhou, olhou, mesmo o parecer T4, eu falei, olha bem para mim, você acha que eu sou um caso terminal? Ela falou, não, não acho. Vamos biopsiar o pulmão? Eu falei, vamos biopsiar o pulmão, eu acho que não é metástase que eu tenho no pulmão, biopsio não era metástase, era inflamatório. Aí eu saí de um caso terminal para um caso curável. Meu tumor era muito pequeno, dois centímetros só. Aí eu fiz quatro meses de químio e rádio e fiz cirurgias espirituais, obviamente eu fiz sim, tomei homeopatia, porque tem homeopatia mundialmente testada, chamada viscomalbum, que é muito boa para isso. Tratei o que eu devia, químio, rádio, mudei minha alimentação, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Meu tumor sumiu, eu curei. Eu estou há quase três anos sem evidência de imagem do meu tumor. Mas eu mudei. Por que que dá tumor de colo? Vou falar com a Margarete, porque ela trabalha muito nisso, a somatização, ela falou que você tem medo de ser traída, não traição homem e mulher. Traída no sentido maior, de ser traído em ideologia, filosofia e tal. Você tem que mudar, você tem que começar a confiar. Você não confia, você não se entrega, você não olha nos olhos das pessoas. Eu falei, cara, é verdade, eu não olho ninguém nos olhos. Eu tenho Asperger, eu comecei a mudar isso, trabalhar isso. Então, o tumor veio para me alertar de uma coisa patética, porque eu sempre preguei a fraternidade e eu estava sempre com o pé atrás. E o tumor veio e me ajudou a vencer isso. Na hora que eu compreendi, eu fiz todos os tratamentos que eu tinha que fazer, mas eu tinha que tomar dois anos de quimioterapia, eu tomei quatro meses. E até hoje o tumor não voltou. Se voltar é porque eu voltei a ter erro. Mas me ajudou a despertar. Então, você, mesmo as doenças autoimunes, que são doenças em que você se auto-sabota com uma intensidade extremada, você bate, você pega o chicotinho e fica se batendo, né? A doença autoimune é terrível. Estas doenças são as que mais facilmente respondem ao tratamento de terapia, além do tratamento médico, que você não deve abandonar, mas com uma terapia de autoconhecimento. Porque à medida em que você vai se perdoando, vai tirando a culpa de cima de você, você vai vencendo o autoimune. Ela vai continuar lá, só que ela fica dormente. Nós temos muitos casos com respostas extremamente positivas com isso. Quais são os três ceifadores? Sabemos que um apareceu em 2020 e foi a pandemia da COVID-19. A próxima seria em 2022 e será a volta da pandemia e o terceiro virá no ano de 2027 e será um cataclismo. Como o Espiritismo pode explicar a questão dos ceifadores, tanto na codificação de Allan Kardec como nos demais livros da doutrina espírita? Seríamos ceifadores os flagelos destruidores? A importância dos flagelos destruidores na doutrina espírita Os ceifadores têm sido um tema recorrente em diversas discussões espirituais, despertando curiosidade e questionamentos. De acordo com a doutrina espírita, os flagelos destruidores são eventos que desencadeiam a desencarnação de muitas pessoas em um curto período de tempo, causando impactos significativos por meio de estudos realizados por Allan Kardec podemos compreender a natureza desses eventos e a sua relação com a evolução espiritual. Os flagelos destruidores como guerras, epidemias e desastres naturais são vistos como meios necessários para promover a regeneração moral dos espíritos e acelerar o progresso social. Embora possam gerar sofrimento e questionamentos, os flagelos destruidores têm um propósito maior, contribuindo para o aprimoramento da humanidade e para a construção de um mundo mais solidário e evoluído. À medida que compreendemos a importância desses eventos, podemos refletir sobre o nosso papel na transformação positiva do planeta. Origem e significado dos ceifadores Os ceifadores são eventos recorrentes na doutrina espírita que causam desencarnações em massa, como guerras, epidemias e desastres naturais. Allan Kardec descreve esses eventos como flagelos destruidores, necessários para promover a regeneração moral dos espíritos e acelerar o progresso social. Os flagelos destruidores têm a finalidade de fazer a humanidade evoluir, provocando mudanças e transformações tanto a nível individual quanto coletivo. Embora possam causar sofrimento e questionamentos, esses eventos são vistos como oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Esses eventos são considerados meios providenciais para renovar a população terrena, permitindo que novos elementos espirituais mais depurados possam encarnar. Cada desencarnação em um flagelo destruidor tem um propósito e contribui para a melhora do planeta, mesmo que não seja imediatamente compreendido. Os três ceifadores na doutrina espírita Os ceifadores são eventos recorrentes na doutrina espírita, sendo considerados flagelos destruidores que têm o propósito de promover a regeneração moral dos espíritos e acelerar o progresso social. Allan Kardec abordou esses eventos como necessários para a renovação da população terrena, permitindo a encarnação de novos elementos espirituais mais depurados. Ao longo da história, os flagelos destruidores, como guerras, epidemias e desastres naturais, têm sido vistos como meios providenciais para a melhoria do planeta, mesmo que inicialmente não sejam compreendidos em sua totalidade. Eles desencadeiam desencarnações em massa, contribuindo para a evolução espiritual e a progressão da humanidade. Esses eventos são considerados oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual, fazendo com que cada desencarnação em um flagelo destruidor tenha um propósito maior, mesmo que não seja imediatamente evidente. À medida que compreendemos a importância desses ceifadores, podemos refletir sobre nossa jornada espiritual e nosso papel na construção de um mundo mais solidário e evoluído. Origem e significado dos ceifadores Os ceifadores são eventos recorrentes na doutrina espírita que causam desencarnações em massa, como guerras, epidemias e desastres naturais. Allan Kardec descreve esses eventos como flagelos destruidores, necessários para promover a regeneração moral dos espíritos e acelerar o progresso social. Os flagelos destruidores têm a finalidade de fazer a humanidade evoluir, provocando mudanças e transformações tanto a nível individual quanto coletivo. Embora possam causar sofrimento e questionamentos, esses eventos são vistos como oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Esses eventos são considerados meios providenciais para renovar a população terrena, permitindo que novos elementos espirituais mais depurados possam encarnar. Cada desencarnação em um flagelo destruidor tem um propósito e contribui para a melhora do planeta, mesmo que não seja imediatamente compreendido. Os três ceifadores na doutrina espírita Os ceifadores são eventos recorrentes na doutrina espírita, sendo considerados flagelos destruidores que têm o propósito de promover a regeneração moral dos espíritos e acelerar o progresso social. Allan Kardec abordou esses eventos como necessários para a renovação da população terrena, permitindo a encarnação de novos elementos espirituais mais depurados. Ao longo da história, os flagelos destruidores, como guerras, epidemias e desastres naturais têm sido vistos como meios providenciais para a melhoria do planeta, mesmo que inicialmente não sejam compreendidos em sua totalidade. Eles desencadeiam desencarnações em massa, contribuindo para a evolução espiritual e a progressão da humanidade. Esses eventos são considerados oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual, fazendo com que cada desencarnação em um flagelo destruidor tenha um propósito maior, mesmo que não seja imediatamente evidente. À medida que compreendemos a importância desses ceifadores, podemos refletir sobre nossa jornada espiritual e nosso papel na construção de um mundo mais solidário e evoluído.